Continuando, então esse aqui, que também recomendou o cavalo aqui, que é o primeiro, é 4X2, não tem estabilidade, não é isso? Mas já com aquele outro lá, o último, que é 8X4 barra 4, ele já tem estabilidade, não é isso? Nossa, você quase encostou na carreta do X2. Eu tava olhando os tubos, por dentro dos tubos. Que é o 6X2, que é o eixo do truque elevado, entendeu? Porque aí, quando você tiver um eixo, ele vai dar o último eixo, e aí o caminhão anda mais, entendeu? Colega aí, tá querendo aula de caminhão, mas... Fala aquele chassi 6, 2, tracionado, ou no central? Não, o 6X2, que é um eixo só. Você vai ver na hora que você coloca o 6X2, você vai ver que o último eixo ele tá erguido do chão. Tá, que alívio. Minhas orelhas, orelhas, orelhas. Aqui pra mim parece 6X2, só que... Vou até ligar a rádio aqui, ó. Ele tá falando pra ele tá no chão. Ai, não, ele tá me irritando, mas não dá. Eu vou enviar o hospital, ele tem duas opções. Uma ele tá no chão e a outra ele tem um. Obrigado. Saia. Tô bem, boa, hein. Obrigado, obrigado. Ah, mas esse é o tracionado, é o que eu te falei. Obrigado, eu decilei. O central é 6X2, barra 4, central. Putz, grilo, que lag, ferrado. Essa aí. Essa aí, né? Essa aqui é a... Essa aí, ela é mais uma, mas... Vai. Peraí, peraí. E aparece o outro lá, 6X2, um eixo. Vai, você parou de uma coisa, Dani. E... Meus fãs tão desligados. Seus fãs? Eu me chique. Eita. Agora liguei. Um eixo. É, dois eixos, que é o dianteiro e o traseiro. Aí tem lá os 6X2, que são... Nossa, agora vai falar o dia inteiro isso. Aí tem eixo. Basta eu, montei eles. Um que eu vou botar também, que eu tô aguentando. Ele tá me irritando muito. Que é o que tá no chão. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Falando, falando, ah, desculpa, eu tô na Scania, não tô na Volk. Por isso que tá dando certo. Ai, tio. Eu chamo o periquito de meu louro, mano. Porque eu tava vendo do Iveco. Mudou, mudou totalmente do... Periquito, é só o Pito. Periquito da Lurkito. É, acho que a gente tá pegando aqui, principalmente hoje. É, o Scania pega o Lurkito, pega o Lurkito. Olha, tinha uma área de escape aqui, cê viu? Ah, perguntei quem quer calar. Qual é a melhor Scania ou Volkito pra correr? Eita, peste. É você? Ah, foi o Gil. Ela bate velocidade melhor do que a Volkito. Eu tô batendo na cabeça. Ah, eu acho que o Scania, eu não sei. Parece que o Vipo move mais rápido. A doce tá falando de você. A doce tá falando de você. Da Scania ou... É isso aí. A doce tá falando de você. Pegue a saída à direita. A doce lá, scói e riu. É a vida. Eu também acho mais Scania mais ou menos. Estou saindo lá, não estou ouvindo mais ele, não sei se ele também deu onde está vindo. O Marco já chegou em vivo. É, porque a gente esqueceu de passar lá. Mas aqui na aula ele disse que... O Marco foi mal. Eu esqueci que ele mudou a rota. Oficina! Está em preta. A gente ainda consegue adivinar a velocidade maior. Estou entendendo. Está ouvindo a resenha ainda, Marcos? Sim, né? O Marco já está quase chegando lá na Corunia. Está com a entrada ali. Eu estou... 122. Ah, já, velho. Estou de B30 ou 150? Estou 140 passando por pegagem no... 6x2x4, aí tem 6x2x3, aí tem 6x2x3, aí tem 6x2x4, aí tem 6x2x4, aí tem 6x2x4, aí tem 6x2x4, aí tem 6x2x4. Sério? Nunca percebi isso. Não, não. Não está funcionando. Não, não. Então é isso, né? A gente está fazendo o traseiro, né? Tá. O TR está eninhado, né? A gente tem talento. Puts, por sério? É. Já faz tempo. Nem que entrei no jogo. Bate. Como é que leva a TR? Eu nem sei. Qual o teclado? Qual? 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 Avela. Qual? 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 Já pegaram a carga ali já. Tá terminando, velho. Ixi, você já falou no rádio aí, Marcos. Ó, mais um coisa aqui, ó. Ó, Cássio, mais um. Já pegaram a carga e já tá no caminho. Nossa, tô a 177 aqui, ó. 180, 180. Nossa, o meu chegou a 172 aqui. 180 aqui, ó. Eu nunca chego nisso. O meu chegou a 177, mas é porque acho que tá de bitrem, né? Mais pesado. É. Já pegaram o carro aí já. Ai. Oi. Oi. Ai, 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 oi, oi. Que sede. Mas agora perdeu bem a velocidade. 150, você tá aí? 140. 144. Ixi, ai, caramba. Por quê? Não cortei. Carrinho, não cortei no carrinho. Mantenha-se à esquerda. É. E ai, ai, ai sai voando aqui. Recalculando. Nossa, vou ter que pôr blusa, mano. Que frio. Mantenha-se à esquerda. Nossa, eu dormi muito cedo ontem, Dani. Nossa. Você tá dormindo com as garotas. Eu dormi às 7h40. Acho que eu dormi. Que louco, mano. Nossa, mas é muito bom dormir cedo, sério. A cara descansa mais. Ah, isso é. É. Acho que é melhor você jogar tarde e dormir à noite mais cedo. É. Você passou, Dani? Eu capotei aqui. Ah, vou passar. Vou pegar a velocidade do Gil. Você falou que o Gil vai ser do que? O Gil? É, o Gil vai ser do que. Mas pode ser dia sem dia, não. Não é muita foca pra ele. Caralho, a história. Tá, velho. O cara perguntou, ninguém respondeu. Só eu que escutei. O que ele perguntou? Já pegaram carga? Já pegaram carga? Não. Fomei do carro do Marcos. Do retorno do Marcos. Ah, do retorno, né? Ah, o retorno. Pararam de falar? Enquanto pararam. Tô chegando em vidro. Ixi, o que ele tá cagado? Não faço sentido. Sim. Pra limpar ele? Tá cagado. Coloca o caminhão lá no bidê. Aí liga o chuveirinho lá. Opa, o chuveirinho lá no lado. Eu tô tomando uma carga chuveirinha. Da minha não foi vazão. Tia. 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 E o chuveirinho lá. Vocês que estão abrindo, olha lá. Não. Ih, errei. Puta. É pro lado esquerdo, né? É. Errei. Errei feio. É. Vai ter um monte aqui. Um caminhãozinho aqui atrás. Fério? É aqui onde eu tô? É. É, né? É. Ai, que... Cova. Co-cova. Achou dos caras lá pra pegar a outra carga. Ah, mas o cara não tinha DLC, né? Não tinha DLC, mas ninguém é obrigado, né? É. Ih, tá chovendo. Sim, ó. É uma chamada particular. O quê? É uma chamada particular. O quê? É. Os dois lá ficam. Lá na outra parte do mapa. Fica papiando lá. É que nem na outra parte do mapa não. Interessada. A gente está na Iberia, aqui é a DLC da Iberia que a gente está rodando Nossa, tem uma neblina aqui Nossa, que neblina, eu estou enxergando a bala Tem que tirar o coi Você quer rodar outra DLC Ou não, é no mapa normal, vocês vão rodar? É, a gente costuma rodar só a DLC Eu só tenho a DLC lá de cima Que é a do parque, do lado seco É, o pessoal gosta de pegar mais DLC aqui Comprei a DLC, vou jogar o mapa global É, é o nome Isso, né? Nossa, que tipo feio, hein? Nossa, que enxerga ali os carrinhos Enxergando nada É Enxerga a sominha deles O carro chegando Aqui, aqui Nossa, assim, olha aí, tá difícil Mantenha-se à direita Ó, pra ver aqui é a 100 Sim Pô, sabe de nada chegou aí Tá lagando tudo Ai, capotei Não sabe de nada, ir para o frente Gente Vamos aqui, tá? Saindo daqui Vou deixar o caralho Sem arco aí pra ir para o momento Beleza Eu queria jogar com vocês, mas infelizmente não tem a DLG aí Oxe, bati Droga A gente tá jogando muito... Eu e... Não, a América não É diferente, tem que ir devagar Mantenha-se à direita Deixa eu agora não ligar mais um também Ixi Não ligar Não deixe Até que na... Ofocê não Não ligar Vai tu carreira também? Não, já fui duas vezes em seguida No caso quer, não vai me cair É caro lá, e eu não ando em nada lá É caro, é verdade Tem fila pra caramba É legal, mas acho que... A gente quase não anda nas coisas A gente vai mais pra passear, é melhor... Melhor comer alguma coisa com as costas com o estilo Ou ir em outro parque, sei lá Você foi no Unipraias? Não É bom Ixi, que diferente caminhão é? É que a segunda saída Um carrinho que desce o morro ali, né? Uhul 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 E aí? Ah, e o que tá causando? Oxi Uma fila de caminhão Essa caminhão é só do lado direito, né? Ah, então Aí eu tenho que esperar algum lugar que só pode passar do lado direito Pronto, cheguei Ju Libera aí Eita, você tá batendo na van? Ah, não é a Dani Tô levando a van embora Eu vou tentar ver Uhul Ele levou um carrinho embora Vai sair da frente Aí tomando um embalmeário Aonde mais? Tô na segunda aqui É, aqui vai tá frio então Pra nem pensar Ah, mas a gente até lá já vai tá mais quentinho Não Não Que não Ô Marcos Os caras acham que em certeza vai tá calor Vai sair de novo melhor com a gente Que vocês falou aí Que os caras Não vai pensar Ué, não dá pra ninguém Tomar um sol Um solzão aí Vem de sunga Vem de sunga Vem de sunga pra comer Ô Ô, que droga Não vai tá quente? Vem de sunga e a Dani de maior Não vai tá quente? Vai, vai Tá bem quente Ah, a gente tá me enganando Ela falou que vai tá um calor Tipo nordeste assim Só se é um veranico quando vocês forem Daí não dá pra aproveitar um pouco Oxe, a gente tá me enganando Dezembro aí na inverno aqui Ah não, droga Não sei que você gosta de tomar banho gelado Eu não gosto Tô quente queimando Tô rando Tá bom Gente, a gente até me enganou Sim Eu, ela Pô, que difícil essa empresa aqui Os dois caras saíram Ficou quieto Ficou Ficou Mas eu acho que não saíram Não saíram Não saíram nada Não Ficou É só o Kai falar aqui O detalhe novo É Vocês estão debitrando? Eu não Eu não Eu tô Estão lascados pra vir aqui na entrada Ixi Difícil a entrada aqui Vai ficar simples Já tá dando um ban aqui pra eu Agora Vai ser bom de manobra Vai ser bom de manobra Aqui ainda mais Tá aberto Aqui estamos São e salvos São e salvos São e salvos Acabou-se Acabou-se, cara doce É É É Onde que é pra passar? Será que dá pra passar aqui? Ah não Tá fechado 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 Abre sozinho Abre sozinho Tô fazendo manobra aqui Essa que eu passei Abre sozinho Oxe Acelera Gil Oxe Cás Preciso te mostrar uma coisa Você vai assim E aí Tá maravilhoso Vai virar papai Credo O Maurício Manieri cantando Olívia Ah não Matou a Olívia Onde ele tá se revirando lá no... Mantenha-se à esquerda Ai meu Deus É uma oportunista essa porcaria Não, ele era fã dela Ele falou Mantenha-se à direita Você falou o Maurício Eu pensei que fosse a gente Que eles lá na Vila Formosa Ah seu No mercado da Vila Formosa Não, o Maurício Manieri É eu sei Ah tá Você falou o Maurício Eu pensei que fosse o Maurício Ah tá tá Sim Eu acho que eu tenho um primo meu que é mito da... A Político sabe? Hum Com o cantor Com o cantor Com um monte de coisa É o Severino? Ai 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 Eu não moro Algo Ai 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 eu quero ver vocês não entram ai aqui é suave eu não quero muito ver então diminui a direita então diminui a direita e depois... não, mas é só o... o jeito que ta em bitrim pegue a saída a direita tem que ser bom mantenha-se a esquerda o jeito é bom se tem câmera zero não é não Gil? aham recalculando a roda não é ai não Gil eu descapotei ta vendo? mantenha-se a direita eu lembrei a plaquete mas não enxame ai na esquerda ah pra mim ela já renasceu de novo ah nossa capotei minha gente padrão dano né 100% e como ta andando? ah porque você não desligou e nem parou agora se desligar e parar fica nunca mais tem rotatória tem rotatória iiii porra o que aconteceu ai que você sai voando? rotatória ah você não... não respeitou a rotatória? eu não não é? tem que dar volta aqui pode ir pode ir lascou é do lado a entrada é lá na frente isso parece parece que ta indo errado mas é por ai mesmo é porque você tem que ir depois voltar né um pedacinho ali isso ta tudo truncado não to ouvindo vocês é isso é isso prepare-se para virar a direita alou ta ouvindo? olá tudo bem? vire a direita ta ouvindo? ah que porra é essa vei? já enganchou ai na entrada? ainda não ai agora vai enganchar é ué a cancela desceu em cima da sua carga ai que delicia vire a direita nossa pegou pegou aqui no acho que nem precisava ter feito um aberto hein já da eu consegui é mas você bateu na cancela ah cancela é que é o de menos é que legal essa empresa po olha só que massa diferentinho top aperto do cão aqui a dani também é zero a dani não vale dani não eu tive que dar câmera zero com o meu caminhão deu 100% mesmo não ligava não vale não ligava mais não ligava mais deu 100% lembra que eu falei deu 100% mas ta andando que isso ia que tem uma rampinha e é que tem uma rampinha fala comigo oi oi que isso fala comigo tá carente fala comigo fala comigo ó vou frear viu cuidado ai ó Olá tudo bem? Olá tudo bem? Pedona farofa Exatamente Exatamente Adoro Adoro 20% Você tá doido Sabe de nada Inocente É Já entregaram? Vou comer Vou comer Vamos pro América Porque esse euro aqui é bacana É, tá muito zoado aqui Até depois Caso tem Eu vou tomar um café também Então vamo Depois a gente volta aí Mas Hoje é 15 minutos Não, eu posso voltar Eu fiz a janta e a janta Ah, então tá bom Começou um pãozinho e já volto Falou, 15 minutos então Tá, vou usar a América Tá, vou usar a América A gente fica com a América Beleza Valeu pessoal Vou ter que fechar o server agora Até mais Até mais Valeu, valeu Meu querido Meu querido Ô meu Tá com voz de IPA Ah, eu tô com voz de Traveco Não é possível E aí